Você vai pagar por tudo que me fez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Silvano Salles, o cantor apaixonado Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Nossa história de amor Teve começo, mas não teve fim Você me magoou E agora vive pelos cantos Chorando, sofrendo E no quarto canto da cidade Isso é mal de amor São sintomas de saudade Vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra Eu tô feliz, eu tô de boa Eu tô em outra Vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra Eu tô feliz, eu tô de boa Eu tô rindo, eu tô lá Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Nossa história de amor Teve começo, mas não teve fim Você me magoou E agora vive pelos cantos Chorando, sofrendo E no quarto canto da cidade Isso é mal de amor Só se toma de saudade Vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra Eu tô feliz, eu tô de boa Eu tô rindo, eu tô lá Vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra Eu tô feliz, eu tô de boa Eu tô rindo, eu tô lá Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Portal do Arrocha Gosto mesmo de olhar a lua Gosto de sentir saudade sua Vê amor no seu olhar Vê amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se eu estiver seguindo o teu caminho Vê amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se olhar no seu olhar É você que eu vejo tudo o que eu desejo Horizonte nas estrelas, nas ondas do mar Moro, peço Nada a ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Chora, chora, nota Para que Deus uniu ninguém vai separar Quando o seu olhar Quando o seu olhar cruzou meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Quanta intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vi amor no seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar É você que eu vejo em tudo o que eu desejo Horizonte nas estrelas, nas ondas do mar Moro, peço Nada a ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso É só esse paraíso É só esse paraíso vai testemunhar Chora, chora, nota Porque Deus uniu ninguém vai separar Quando o seu olhar cruzou meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Quando a intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Do seu olhar Quando o seu olhar cruzou meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Quando a intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Chegou meu amor no seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Seu plano Salles O cantor apaixonado Portal do arrocha O site oficial do arrocha Mesmo que a intimidade existe entre a gente Mesmo que você não calha na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na vila de um banco No tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses De um olho pro outro E aí Pois é Sei lá Mesmo que você suporte esse casamento O casar dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos blancos Um dia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar? Eu vou estar Esperando nem que já esteja A velhinha gaga Noventa viúva sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair namorado No sofá E que seja além Nessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não calha na minha cantar Mesmo que você conheça outro cara Na vila de um banco Com tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Casem sem se amar E depois de seis meses De um olho pro outro Até aí Pois é Pois é Sei lá Mesmo que você suporte esse casamento O casar dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos blancos Um dia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se pergunta Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Esperando nem que já esteja a velhinha cagar Noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar, pra sair namorado Só vá Vê que seja a lei dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Cortando as rochas Silvano Salles Cantor apaixonado Avisão os blondes aí que hoje tem farra A gente se encontra no fim da aula Lá no posto pra beber e zoar Vou ligar, só dar, é louco, fazer paredão E a mulherada e até o chão Hoje o bicho vai pegar O whisky, bing, rape, redbull Na farra não vai faltar Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero beijar na boca, eu quero é curtir Amanhã não tenho compromisso Não quero saber de nada Vou curar a resseca na praia da mulherada Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero beijar na boca, eu quero é curtir Não quero saber de nada Vou curar a resseca na praia da mulherada Avisão os blondes aí que hoje tem farra A gente se encontra no fim da aula Lá no posto pra beber e zoar Vou ligar, só dar, é louco, fazer paredão E a mulherada e até o chão Hoje o bicho vai pegar O whisky, bing, rape, redbull Na farra não vai faltar Já tirou O whisky, bing, rape, redbull Na farra não vai faltar Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero beijar na boca, eu quero é curtir Amanhã não tenho compromisso Não quero saber de nada Vou curar a resseca na praia da mulherada Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero beijar na boca, eu quero é curtir Amanhã não tenho compromisso Não quero saber de nada Vou curar a resseca na praia da mulherada Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero beijar na boca, eu quero é curtir Amanhã não tenho compromisso Não quero saber de nada Vou curar a resseca na praia da mulherada CORTANDO A ROCHA O couro do sol, a prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há muito tempo que eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é amor A linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há muito tempo que eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é amor Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é amor Romance escondido, romance escondido Costura é de gostoso com proibido Romance escondido, romance escondido Com Silvano Salles, romance escondido Que tal se hoje a gente sair Deixar acontecer Pro sentimento fluir E não tem nada a ver Com traição Um lance sem compromisso Sem dar explicação Você tá afim de mim Eu tô afim de você Eu tô afim de você No jeito de se encontrar Ninguém pode saber Você vai pirar Confie no que eu digo Você vai se amarrar no romance escondido Romance escondido, romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido, romance escondido Com Silvano Salles, romance escondido Que tal se hoje a gente sair Deixar acontecer Pro sentimento fluir E não tem nada a ver Traição Um lance sem compromisso Sem dar explicação Você tá afim de mim Eu tô afim de você E nem de se encontrar Ninguém pode saber Você vai pirar Confie no que eu digo Você vai se amarrar no romance escondido Romance escondido, romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido, romance escondido Com Silvano Salles, romance escondido Romance escondido, romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido, romance escondido Com Silvano Salles, romance escondido Salles, romance escondido Manifestido, romance escondido Você vai seMiss Ninja eu plantar Você vai se encontrar Existe Excel Você veio inteiro Veio como um dia Vibre como um vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Teve um vernaval em mim Barreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar É deixar fluir os sentimentos De ser capaz De amar Amar Simplesmente Você veio inteiro Veio como um dia Vibre como um vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Vibre como um vento E um vento Vibre como um vento E um vento Barreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei Me apaixonei Perdidamente Por você Agora sou Agora sou Bem mais que ser Bem mais que ser Você, amor Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir os sentimentos Ser capaz De amar Amar Simplesmente Amar Simplesmente Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir os sentimentos Ser capaz De amar Amar Simplesmente Amar 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 Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Do carro Que as meninas querem mexer Aumento o som a E, aumento o som a E Com a emoção do carro que a galera quer mexer Um grande abraço a meu empresário José Alves Contatos para show 071-3377 0778 e 91327822 É o som do paradão que agita a multidão Vou dividir esta emoção com você DJ já vai tocar, as meninas vão pirar Viva a lua bebida, quem quer me pedir Hoje é festa, vai ter cerveja Silvano Salles na balada sertaneja Hoje é festa, vai ter cerveja Silvano Salles na balada sertaneja Aumento o som a E, aumento o som a E Aumenta o som do carro que as meninas querem mexer Aumento o som a E, aumenta o som a E Aumento o som do carro que a galera quer mexer Confundo um paradão que agita a multidão Vou dividir esta emoção com você DJ já vai tocar, as meninas vão pirar Isarona bebida, quem quer me pedir? Hoje é festa, vai ter cerveja, Silvano Salles na balada sertaneja Aumenta o som, aê, aumenta o som do carro que a galera quer mexer Aumenta o som, aê, aumenta o som, aê, aumenta o som do carro que as meninas querem mexer Aumenta o som, aê, aumenta o som, aê, aumenta o som do carro que a galera quer mexer Aumenta o som, aê, aumenta o som do carro que a galera quer mexer Aumenta o som, aê, aumenta o som, aê, aumenta o som do carro que a galera quer mexer Será que esse vazio um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro de rosa de avela, tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Minha pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser Se você quiser Se você quiser Se você quiser Se você quiser Vitor meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avela Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tinha pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser Tem gente que tem um anjo Se você quiser, me dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser Se você quiser, me dou meu sobrenome Uh, 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 uh Quero compromisso, compromisso com você Guarga do meu pé, eu já te avisei Quero compromisso, compromisso, compromisso com você Saio com os amigos pra balada Chegar de madrugada é o meu dilema Eu já sofri muito por amor Não quero compromisso, larga de problema Saio com os amigos pra balada Chegar de madrugada é o meu dilema Eu já sofri muito por amor Não quero compromisso, larga de problema Ficar em ousa, deseoso com você Mas não se iluda, esse é meu jeito de ser Depois não venha me dizer que eu não avisei Sou direto ao objetivo, eu já falei Não quero compromisso, compromisso com você Larga do meu pé, eu já te avisei Não quero compromisso, 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 compromisso com você Não quero compromisso, compromisso com você Larga do meu pé, eu já te avisei Não quero compromisso, 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 compromisso com você Saio com os amigos pra balada Chegar de madrugada é o meu dilema Eu já sofri muito por amor Eu já sofri muito por amor Não quero compromisso, larga de problema Fui carizoso, carizoso com você Fui carizoso, atencioso com você Mas não se iluda, esse é meu jeito de ser Depois não venha me dizer que eu não avisei Sou direto ao objetivo, eu já falei Não quero compromisso, compromisso com você Larga do meu pé, eu já te avisei Não quero compromisso, 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 compromisso com você Não quero compromisso, compromisso com você Largar do meu pé, eu já te avisei Não quero compromisso, 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 compromisso com você Não quero compromisso, compromisso com você Largar do meu pé, eu já te avisei Não quero compromisso, 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 compromisso com você Não quero compromisso, compromisso com você Larga do meu pé, eu já te avisei Não quero compromisso, 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 compromisso com você Silvano Salles, o cantor apaixonado Portal do Arrocha, ponto com ponto BR O site oficial do Arrocha Errei, eu te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor, que pra mim era um sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava De merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor, que pra mim era um sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar Do que eu só ouvi falar Do que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Do que eu só ouvi falar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava De merecer De merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Eu nem pensava Eu nem pensava Eu não imaginava De merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver Eu só preciso viver O resto dessa vida com você De um equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora vou embora Já tô decidindo Eu te arrancar do tempo Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Silvão Salles O cantor apaixonado Sofri Chorei Só Deus sabe o que eu passei Dias tristes sem você Me deu vontade de morrer Será que eu errei Quando eu me apaixonei Pior caixinha Eu passei do seu lado Acho que eu era o cara errado Só fui jogado Tisado e humilhado Acho que eu era o cara errado Você me deu fora Que eu até perdi a linha Não vou jogar fora Minha vida inteirinha Perdi o equilíbrio Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora eu vou embora Já tô decidindo Te arrancar do peito Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora eu vou embora Já tô decidindo Sem você Jogar fora Minha vida inteirinha Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Já tô decidindo Te arrancar do peito Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora eu vou embora Já tô decidindo Te arrancar do peito Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Música Foi num instante que você apareceu Olhei no seu olhar e você nem olhou no meu Mas foi tão rápido que nem deu pra notar E quem imaginava novamente a gente se encontrar Tinha um jeito assim, misterioso como a lua ilumina o mar Me acharia carinhoso e diria que sempre ia me amar Aí eu me perdi no beijo seu, também no jeito seu Fiquei louco pro seu olhar Aí eu me perdi no beijo seu, também no jeito seu Do seu jeitinho de amar Linda, seu jeito me fascina A sua boca, seu olhar me alucina Vem cá, pra sempre vou te amar Pois quem imaginava novamente a gente se encontrar Tinha um jeito assim, misterioso como a lua ilumina o mar Me acharia carinhoso e diria que sempre ia me amar Aí eu me perdi no beijo seu, também no jeito seu Fiquei louco pro seu olhar Aí eu me perdi no jeito seu, também no jeito seu Do seu jeitinho de amar Linda, seu jeito me fascina A sua boca, seu olhar me alucina Vem cá, pra sempre vou te amar Pois quem imaginava novamente a gente se encontrar Tinha um jeito assim, misterioso como a lua ilumina o mar Me acharia carinhoso e diria que sempre ia me amar Aí eu me perdi no beijo seu, também no jeito seu Fiquei louco pro seu olhar Aí eu me perdi no beijo seu, também no jeito seu Do seu jeitinho de amar Aí eu me perdi no jeito seu Aí eu me perdi no jeito seu, também no jeito seu Aí eu me perdi no beijo seu, também no jeito seu Do seu jeitinho de amar Prepare sua melhor intenção Hoje eu vim aqui, vim aqui pra te dizer Talvez não temos tempo Mais abaixo desse céu Mais abaixo desse céu há tempo pra vencer Mais ser o que quisermos ser Viver o que quiser viver Você pode ir bem mais além Se tiver feliz Se tiver feliz, vou tá feliz também Just know So-o-o-o-o do não You're never alone You can always come back Meu corpo encontrou seu lugar de prazer Senti você até o anoitecer Me mostrou que duas metades se buscam Independente de suas histórias Seu cheiro me faz querer respirar Seu toque é a água que vem me molhar Fantasias e sentimentos no só lugar Transformando as gotas no meu amor Just know, you're never alone You can always come back home Just know, you're never alone You can always come back Como um fogo na escuridão Eu te guio, é só segura minha mão Seu poder, sua sedução Me tirou de repente da direção Just know, wherever you go You know, you can always come back home Just know, you're never alone Just know, you're never alone You can always come back home Oh, 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 oh Oh, 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 oh Silvano Salles O cantor apaixonado Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Vem te pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser teu O amor na sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Oh, oh, oh Mentes pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mentes pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Menina indecente Que finge ser carente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mentes pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Silvano Salles O cantor apaixonado Com cada sorriso Uma foto Lembração do meu coração Sentados no sol farassar Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memória de um filme Memória de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os cv's Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e um violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso Uma foto Lembração do meu coração Sentados no sol farassar Falamos da nossa paixão Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memória de um filme de amor Que terminou em traição Que terminou em traição Pegue todos os cv's Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e um violão Vou te deletar Do meu coração Eu e um violão Silvão Sález O cantor apaixonado Olha, despedida de casada, gente Cansei de brigar Cansei de dar desculpas Não posso dar um passo Que eu sempre levo a culpa Saí com os amigos Não posso nem sonhar Escuto mesmo o papo Que eu quero é aprontar Jurei fidelidade Jurei amor sincero Mas nossa relação Não faço nada Que eu quero Vou mudar esse jogo Voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casada Tá todo mundo convidado Pra minha despedida de casada A festa é minha Eu vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas Até não aguentar em pé Eu tô solteiro E não devo satisfação Que mandem-me sou eu Já tô livre da prisão Tá todo mundo convidado Pra minha despedida de casada Tá todo mundo convidado Tá todo mundo convidado Pra minha despedida de casada Cansei de brigar Cansei de dar desculpas Não posso dar um passo Que eu sempre levo a culpa Saí com os amigos Não posso nem sonhar Escuto mesmo o papo Que eu quero é aprontar Jurei fidelidade Jurei amor sincero Mas nossa relação Não faço nada Que eu quero Vou mudar esse jogo Voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casada Tá todo mundo convidado Pra minha despedida de casada A festa é minha Eu vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas Até não aguentar em pé Eu tô solteiro E não devo satisfação Quem manda em mim sou eu Já tô livre da prisão Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casada Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casada Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casada Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casada É o carro da balada É o carro do amor E não devo satisfação O carro do amor Eu sou o carro da balada Subbano Salles O cantor Apaixonado Esse é o nosso mais novo sucesso Não fique aí pensando que é carro de família Na minha dobrô, eu boto a sete mina É tão confortável, o branco reclinado Melhor que a Fiorino, maior que o Camaro Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar O som batendo certo, suspensão A Dentro da minha dobrô, você se sente no céu Aqui não passa vento, é melhor do que motel Olhou, virou, entrou na minha dobrô É o carro da balada, é o carro do amor Entrou na minha dobrô, é o carro da balada, é o carro do amor Reclina o banco pra fazer striptease Sua fantasia mais secreta, realize Olhou, virou, entrou na minha dobrô É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha dobrô Não fique aí pensando que é carro de família Na minha dobrô, eu boto a sete mina É tão confortável, o branco reclinado Melhor que a Fiorino, maior que o Camaro Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar O som batendo certo, suspensão A Dentro da minha dobrô, você se sente no céu Aqui não passa vento, é melhor do que motel Olhou, virou, entrou na minha dobrô É o carro da balada, é o carro da balada, é o carro do amor É o carro da balada, é o carro do amor É o carro da balada, é o carro do amor Reclina o banco pra fazer striptease Striptease, striptease Sua fantasia mais secreta é a lesa Olhou, pirou, entrou na minha doba É o carro da balada, é o carro do amor Informa, virou, entrou na minha doba Olhou, pirou, entrou na minha doba É o carro da balada, é o carro do amor E tu, e tu, na minha noção, é um carro cabalado E tu, na minha noção 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 E tu, na minha noção